Música Os bacilos de Doderlém, vírgula, também chamados de lactose, o bacilos, vírgula, são bactérias que fazem parte da microbiota normal da vagina, S, A, T, O, R, E, S, P, O, N, S, A, Cento Agudo, V, E, S, P, O, R, P, R, O, T, G, R, A, R, E, G, I, A, T, O, I, A, Cento Agudo, N, T, I, M, A, D, A, M, U, L, H, E, R, e evitar a proliferação de micro-organismos que podem causar doenças, vírgula, incluindo as que também fazem parte da microbiota normal, vírgula, como é o caso da Cândida S, P, a doença acontecer quando a quantidade de lactobacilos diminui, vírgula, que pode acontecer devido a alterações no sistema imune, vírgula, uso de antibióticos ou relações sexuais desprotegidas, vírgula, favorecendo o desenvolvimento de fungos e bactérias, elevando ao surgimento adesinais, as sintomas de infecção. Os lactobacilos protegem a região íntima da mulher ao consumir o glicogênio, vírgula, produzido pelas células da vagina, naslob, influência do hormônio estrogênio, vírgula, e convertê-lo a ácido lático, vírgula, o que é o A, D, E, E, X, A, V, A, G, I, N, A, C, O, M, O, P, H, E, M, T, O, R, N, O, D, E, 3, 8, 4, 5, e vírgula, assim, vírgula, impedia o aparecimento ou a proliferação de bactérias e fungos que prejudica a más saúde. O, Q, O, S, I, G, N, I, F, C, B, A, C, I, L, O, S, D, E, D, O, D, E, R, L, E, N, E, M, E, X, C, S, O, B, A, C, I, L, O, D, E, D, O, D, R, L, E, N, O crime excepcionante apresenta risco para as ao dedão mulher e pode até mesmo ser considerado benéfico, uma vez que são bactérias protetoras da região íntima feminina. E se é excesso pode ser percebido através de um corrimento ou esbranxado, esse modo que normalmente não apresenta sintomas mais sérios, no entanto em casos mais raros, a mulher poder relatar sintomas típicos de uma infecção urinária, como o que eu sei, a vírgula vermelha e dano é ardor ao urinar. Caso ocorra messe sintomas, e acento agudo importante irá o ginecologista para que seja feito o diagnóstico correto, pois pode ser TRATARDRUMAINFECCIDILHAATIOBACTERIANAOFÚNGICA. CAUS, A, S, D, A, D, I, M, I, N, O, I, C, C, D, I, L, A, T, O, D, L, A, C, T, O, B, A, C, I, L, O, S. Algumas situações podem tornar a mulher mais susceptível à ocorrência de infecções a partir da diminuição da quantidade de bacilos de doderlem, vírgula, como dois pontos, uso de antibióticos, ponto e vírgula, mais higienização da região íntima, ponto e vírgula, imunidade baixa, ponto e vírgula, uso de roupas apertadas, ponto e vírgula, relações sexuais desprotegidas. AQUI, O, A, N, T, I, D, A, D, E, D, L, A, C, T, O, B, A, C, I, L, O, S, T, A, M, B, A, Cento Agudo, M, D, I, M, I, N, U, I, durante o período menstrual, vírgula, no período pós-partoide amamentação, vírgula, isso porque é uma diminuição na concentração de estrogênio, vírgula, o que diminui a produção de glicogênio, vírgula, consequentemente, vírgula, a conversão imacidulático pela bactéria, vírgula, aumentando a p da vagina e permitindo que haja a proliferação de outras bactérias, vírgula, incluindo a gardenerela vaginalis, vírgula, que é responsável pela vaginose bacteriana. Veja como identificar a vaginose bacteriana, ponto C, O, M, O, E, A, Cento Agudo, F, E, I, T, O, O, T, R, A, T, A, M, N, T, O, para recuperar a flora bacteriana, vírgula, ou seja, vírgula, fazer com que a quantidade de bacilos de doderlen volte ao normal, vírgula, indicado fazer uso de probióticos, que é auxílio, eminese processo, vírgula, como o probiótico, A reconstituição da flora também pode ser feita como um bar em iodeacentona, qual a água contém uma cápsula aberta de probióticos. Veja como tomar lactobacilos em cápsulas, ponto além disso, vírgula, é importante ter uma alimentação saudável, vírgula, fazer exercícios físicos regulares, vírgula, evitar usar roupas mitoapertadas, vírgula, realizar sempre boa higienização da região íntima, e utilizar que alcinhas de algodão para preservar a flora bacteriana e evitar que fungos e outras bactérias se proliferem. Criado por dois pontos equipe editorial do Tua Saúde Criado por dois pontos equipe editorial do Tua Saúde